Olha só pessoal, que oportunidade. Eu estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor amarelo. Pessoal, shorts aqui é a partir de 30 reais, então não perde tempo não. Lembrando, temos calça, temos bermuda para os sais, calça no para os sais também. E bermuda aqui, que é o nosso short, a partir de 30. Então, olha só a nossa marca aqui. Pessoal, a nossa marca é muito simples. Titoi, mais dins, é o contato pessoal. O telefone é 81, Pernambuco, 9 na frente, 92, 66, 75 e 27. Pessoal, olha só essas calças aqui. Calça é lindíssima demais, é a partir de 38 reais. A numeração dela, até quanto? De 36 a 46. De 36 a 46. E tem a linha para os sais, de 48 a 58. A linha para os sais, de 48 ao 58. Que é justamente isso pessoal, olha só. É muito bom quando você tem um box que representa a turma toda. Tanto os magrinhos, como a turma do pre-sais aqui. Que sempre tem dificuldade em encontrar a mercadoria que a gente temos. Então, não perde tempo não. Chega junto com a gente aqui. Pessoal, olha só. Opa, tem outras cores dela? Tem outras cores? Tem três cores. Três cores diferentes. Azul clara, azul escura e tem a preta. Pronto, show de bola, excelente. Olha só pessoal, temos a preta aqui nessa cor. Agora, uma coisa. Opa, esse short aqui, ele é... Isso é brinco, brinco light. É brinco light, tá a 30 reais. Essas calças, todas elas com light, né? E com light. Esse pro-sais aqui. Com light também. Com light também. Pronto, excelente. Todos com light. Além de ter calças no pro-sais, a gente tem uns também. As bermudas. As bermudas aqui pessoal, olha só o tamanho. Praticamente tem chatel aqui, tá vendo? Show de bola, os três tamanhos. Aqui eu percebi que além de pé jeans, a gente tem um brinco também aqui. Sim, sim. Pessoal, olha só aqui. Tá vendendo, mas pra ver a purê. Temos ele no brinco aqui pessoal, muito legal, tá vendo? Olha só as cores diferenciadas aqui. Olha só que legal. Temos o verde, o preto, esse marrom aqui e esse mestrado aqui. Muito legal, muito bonito. No preço do outro. O preço dele o senhor falou? R$40,00 e R$38,00 no atacado. Pessoal, R$40,00 no varejo, R$38,00 no atacado. Muito bom. E sem falar nesses que a gente temos aqui, R$30,00. Olha só que legal. Sempre metam um show à parte. Muito legal, muito bem-vindo aqui. Então é só você chegar junto com a gente aqui pra fazer acontecer. Lembrando pessoal, marca própria. Pode chegar junto, não tem medo de ser feliz aqui não, hein? Marca própria. Temos uma quantidade enorme aqui, só esperem vocês ligarem pra gente. pra gente fazer acontecer lá nos quatro cantos do meu Brasil. Olha só esses short jeans. Temos ele no jeans também aqui. Meu pai, esse jeans aqui tá R$30,00 também? É R$30,00 no atacado. Tanto jeans como o... O brim é R$35,00 e R$33,00 no atacado. Ah, esse brim é mais caro no caso. R$33,00 no atacado e R$35,00 no varejo. Pronto, show de bola. E esse aqui de R$30,00 no jeans? R$30,00 no jeans. Muito bom. A numeração dele é a mesma numeração do que tá? É R$36,00 e tem a linha do site. R$48,00 a R$58,00. Pronto, show. Agora me diga uma coisa, a partir de quantas peças pra gente vai enviar? Dez peças, dez peças a gente vai enviar. Isso que o sonho da exportadora... É isso, porque o senhor faz correio também. O senhor faz correio? Vai? É, faz. Olha só, que bom. Pessoal, vocês sempre perguntam se faz correio, aquela dificuldade. Aqui a turma faz correio, então não perde tempo não. E chega com a gente. Então é isso. A partir de dez peças, pessoal, vocês vêm com a gente. Eu esqueci de passar aqui. Olha só aqui do mês. Eu pregunto o show. Então, chega na gente aqui que vocês vão ser felizes demais. Mercadoria a gente tem, descone força aqui. Então não perde tempo não. Imposta na gente. Pra tu ter sucesso. O telefone nosso tá bem aqui. Olha só o nosso telefone. Titoi, mais dins. Pessoal, tem logo o estragão da turma aqui. Segue a turma lá no estragão, tá bom? Telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 92-66-75-27. Moda Centro Santa Cruz, setor Amarelo, rua aí. O boxe é o 58, tá bom? Então é isso. Aproveita a oportunidade e chega junto. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, isso tudo é pra rádio, esse contato pra gente ligar o cara do nosso conhecedor hoje. Leva esse link pra quem tá começando, montar seu logo aqui, ó, seu dinheiro. E, é claro, ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções. A gente chega junto aqui. A gente fazendo, os clientes chegando pra comprar.